Salve, salve galera! Beleza? Eu sou o Fernando, canal Fernando Prey, seja bem-vindo ao canal Trazendo esse PES e Futebol 2023 para PPSSPP PES 2023 atualizado aí galera, esse patch é o editor FL Games, tá galera? É o FL Games aí, é o final de abril né? Atualização final de abril, começo de maio, tá? Estão trazendo essas novidades, tá galera? Sim galera, esse é o novo canal, tá? O novo canal Fernando Prey, o YouTube removeu o meu canal Mas, tamo junto mano, vamos pra cima aí né? De boa, tá ligado como que é né? É a vida Então galera, o Santos né? Como recente aí? Ele contratou alguns jogadores do Água Santa né? Os três jogadores aqui eu vou mostrar né? Esse é o lateral Gabriel tá? E vamos para o meia Luan Dias e também o atacante Bruno Mezenga Certo? E vamos para a atualização Do Juventude né? E é o Nenê né cara? Novidade aí, Nenê no Juventude até o final dessa temporada Beleza galera? Então é isso Já falando aí galera, tem rumo a estrelata aí Se alguém quiser perguntar Aí galera, eu mostrei aqui, tem o Natan Do Atlético Mineiro, foi para o Grêmio né? É o Natan Tá aqui ó, o Natan Tá no Grêmio aí, contratado Aí galera, aqui no Palmeiras tem o Richie da Rios né? É o volante aí do Palmeiras E também A novidade aí do Arthur né? O atacante Arthur Bom jogador aí Aí tem o Sacha Que foi para o Bragantino né? Atualização aí Sacha no Bragantino Eduardo Sacha Tem top aí Caio Paulista e o Michel Araújo Estão no São Paulo né? Estão como Empréstimo né? Que o O Fluminense emprestou né? Entendeu? Caio Paulista aqui Lateral E o Michel Araújo Tá aqui É isso aí galera E o restante tem o Ademir Que foi para o Bahia Tassiano também tá no Bahia Goleiro Thiago Rodrigues No Vitória Marcelo no Fluminense É Aqui no Corinthians tem um Tem o Christian Barletta né? Tá aí a face da hora aí Que o FL coloca aí Então é isso galera Aí tem a Premier League aí né galera? Premier League Tem os melhores aí Campeonato Inglês né mano? Manchester City aí Pá Bem top né mano? O grande Halley aí É É Liverpool né? Ou Tá lá Chelsea Manchester United Então Bem atualizado tá galera? Campeonato Italiano né galera? Tem a Juventus Milan Flávio Dentre outros aí né? Bundesliga Bayern de Munique Borussia Dortmund E dentre outros conhecidos também E campeonato espanhol né? La Liga Tem o Barcelona E também o Real Madrid Vinícius Júnior aí Benzema Dentre outros jogadores Importantes E aqui estão Umas equipes variadas Tá galera? Aqui está o PSG Né? Tem o Messi Até o momento né? Está o Messi Aqui está o Mbappé E aqui está o Neymar né? E dentre outros jogadores Cadê o Rapaz lá? É o Marquinhos né? Aí ó Brasileiro Sérgio Ramos Aqui tem o Alnass Tá galera? E tem o Cristiano Ronaldo aí No ataque né mano? CR7 Cristiano Ronaldo E dentre outros aqui Variados né galera? Tem um pouquinho da Série B né galera? Tem o Sport Vitória Série B Ceará Sampai Correia Juventude Aqui também tem o Londrina E também o Ituano né? Ituano está na Série B aí E também o Havaí E o Chapecoense aqui Beleza galera? Vou mostrar as chuteiras Colocar no seu Rumo a Estrelato Modo Carreira Editar o jogador né? Isso aí galera Atualização aí Início de Maio né? Do FL Games né? F.Lucas Estão mostrando aqui galera Que aqui está o Rumo a Estrelato tá? Modo Carreira Ser Uma Lenda Beleza? Aqui tem Liga Master Bem top aí Tá bom? Então vamos fazer um mistoso Dar uma mostrada aí A Gameplay Né não galera? Pegar o Palmeiras Pegar o Grande Palmeiras aí Contra Contra Flamengo né? Bem top mano Mudar aqui Colocar Arena Palmeiras aí Cadê? Aqui ó Palmeiras Eita coloquei modo crack ali Vou apanhar Mas eu acho Tá bom Deixa assim mesmo Era pra colocar Não faço aqui Pra mostrar pra vocês Isso aí galera Patch Top Zer aí Bem top aí né mano? Patch FL Games Atualização de Maio aí né? Início de Maio Tá impedido aqui Então galera Vai ter três opções De câmera aí Pra vocês fazerem o download Tá? Câmera normal Câmera PS4 E também a câmera PS5 Tá bom? Essa é a narração Tá galera? Do Gustavo Villani Mas eu tenho aí Onde baixa o jogo Tem um tutorial aí A como mudar de narração Tá? Se você Tiver Fizer né? Outra narração Pode dar uma olhada Num tutorial aí Beleza galera? Isso aí mano Bem top zer aí O patch Jogar seu Rumastrelato Né mano? Também Master Liga né? Liga Master E campeonatos Importantes né? É isso aí galera Eu deixo o Instagram aí Se você tiver dúvida tá? Qualquer dúvida aí Eu deixo sempre o Instagram aí Beleza? Então é isso Ficando por aqui Até a próxima Fiquem com Deus E valeu Cabe cruzamento Bola cavada na área E valeu